Quero dizer que és o grande amor da minha vida O dono do meu coração Sem ti não haveria uma razão pra viver Tu és a minha motivação Cada manhã ao despertar e ver que é um novo dia Tu és a minha inspiração Que mais posso querer ao caminhar nesta vida Se a ti pertence o meu amor E não preciso do milagre Para em ti poder crer Consomente o milagre Que me fez ele nascer Foi suficiente para eu cair Rendido aos teus pés E apaixonar-me Pelo Deus que me criou para amar-me E quando vivo esses momentos belos na vida Minha mente volta a perguntar O que foi que moveu teu coração para vir Aqui para me resgatar E no profundo do meu ser Minha mente dirá O que sinto por ti Senhor Em ti está minha vida Sem reserva aos teus pés A ti pertence o meu amor E não preciso do milagre E não preciso do milagre Para em ti poder crer Com somente o milagre Que me fez ele nascer Foi suficiente para eu cair Rendido aos teus pés E apaixonar-me Pelo Deus que me criou É que a vida aqui no mundo Não é uma fantasia E sim uma realidade Cada experiência que vi vida Guardo como um tesouro Bem no fundo do meu coração Resto que dá sentido A cada sonho que brota Tu és a minha felicidade O que mais posso querer É o caminhar nesta vida Se a ti pertence o meu amor Eu não preciso do milagre Para em ti poder crer Com somente o milagre Que me fez ele nascer Foi suficiente para eu cair Rendido aos teus pés E apaixonar-me Pelo Deus que me criou Para amar-me A ti pertence o meu amor Eu não preciso do milagre Amém.